Alô pessoal, agora dicas de como agir como narrador comentarista. Primeiro, acredite na narração, se for comentarista acredite nos comentários e também evite falar um pouco de bobagens na transmissão. O público não gosta que fale bobagens, então evite falar coisas legais, fale sobre o assunto, fale sobre o jogo, fale sobre os jogadores, fale sobre a partida. Ninguém gosta que fique falando outros assuntos na hora da partida, então tem que falar sobre o assunto que está rolando no jogo. Ninguém gosta de ficar inventando apelidos para os jogadores, ninguém gosta que fique falando as neiras. Então tem que falar sobre o jogo, o jogo em si, se tiver um lance tem que falar sobre o lance, se tiver um pênalti tem que falar sobre o pênalti, escanteio é a mesma coisa. Se tiver um chute de fora da área tem que falar. Então é isso, evite falar coisas nada a ver na transmissão de futebol, tem que agir, agir com naturalidade, seja qual for a profissão. Se for narrador ou comentarista, tem que ser tranquilo, tem que tratar bem, se tiver participação no twitter tem que tratar bem os telespectadores, tem que ser calmo, tem que ser gente boa, humildade em primeiro lugar. Narrador é isso, narrador tem que ser humilde, comentarista é a mesma coisa. Só não pode ficar falando abrobrinha na hora do jogo, porque ninguém gosta disso, o público na mesma hora vai tirar do canal, ninguém gosta dessas coisas. Tem que ser educado na transmissão de futebol, não pode ficar inventando coisas, inventando histórias, falando coisas nada a ver para atrair público. Tem que falar sobre o jogo, sobre o que está acontecendo na hora da partida de futebol, porque o público gosta de ouvir o narrador, o comentarista, gosta de ver os jogadores, gosta de jogo. Tem muita gente que gosta de jogo de futebol, tem gente que nem para para ouvir o narrador, tem comentaristas bons, comentaristas ruins, narradores bons, narradores ruins. E narradores ruins, ninguém quer saber. Comentaristas ruins também, comentaristas bons, todo mundo para para ouvir. Narradores ruins, o povo não está nem aí para narradores ruins, narradores bons, todo mundo para para ouvir. É super legal, é uma dica que eu dou, porque isso atrai público. Ser educado atrai público. Ser mal educado nas transmissões expulsa os telespectadores. Tem gente que muda de canal, porque tem narrador que é ignorante, tem comentarista também. Então tem que ser educado, tem que tratar bem as pessoas. Se tiver transmissão no Twitter, tem que responder todos. Não pode ignorar ninguém. Tem narrador que ignora a pessoa. Comentarista é a mesma coisa. Tem que ser gente boa. Humildade em primeiro lugar. Eu sonho em ser narrador. Já inventei meu próprio bordão. Gol, gol, gol. Gol da fera. Um dia eu vou ser um narrador. Então eu vou ser educado, vou responder a mensagem de todo mundo. Porque tem que ser assim. Não pode ser um cara grosso. Tem que respeitar todo mundo. Porque tem que ser uma coisa séria. Tem que ser um profissional sério. Um cara que tem um profissionalismo nota zero. Tem tudo para não ter fãs. Qual é o profissional que não quer ter fãs? Qual comentarista que surge e já chega sendo um cara grossão? Tem que gostar de todo mundo. Tem que ser humilde. Então tem que gostar de todo mundo. Tem que tratar bem as pessoas. Nas ruas, se for encontrado nas ruas. Tem que falar bem com os fãs. Tem muitos fãs que encontram as pessoas nas ruas. Tem que tratar bem. Tem gente que encontra pessoas nos aeroportos. Nos supermercados. Encontra muita gente em vários lugares. E tem que ser humilde. Não pode ficar com essa história de sensacionalismo. Tem que trabalhar com muita humildade. Narrador, comentarista. Tem que ser humilde. Tratar bem as pessoas. Porque eu aprendi que eu tenho que ser humilde. Eu aprendi desde pequeno que humildade em primeiro lugar. Meus ensinamentos me tornaram um cara humilde. Eu mesmo não bebo, não fumo. Eu sou um cara humilde. E cresci sozinho. E agora estou com vários projetos em mente. E não penso em largar isso aí que eu estou planejando. Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Penso em me tornar narrador. Gosto de narrar vários jogos. Então é isto. Eu gosto de inventar bordões. Gosto de estudar narrações estrangeiras. Gosto de tudo. Absolutamente tudo. Assisto vários campeonatos pelo mundo. Muita gente legal. Fiz muitos amigos. Não tenho inimigos. As pessoas gostam de mim. E eu gosto das pessoas. Eu tenho que ser humilde. Desde pequeno eu aprendi a ser humilde. Eu não gosto de farras. Sempre fico em casa na minha. Às vezes pedem para eu sair. E eu não saio. Às vezes me chamam. E eu não quero. Eu gosto de futebol. Prefiro ficar em casa assistindo jogo de futebol. Para aprender mais. Eu sou narrador. Narrador do gol, gol, gol. Gol da fera. Eu aprendo várias coisas sobre futebol. E não preciso estar na gandalha. Para ser um cara. Entendedor de futebol. Porque a pessoa precisa ser humilde. A pessoa precisa trabalhar com honestidade. Não pode ficar e sair por aí inventando notícias sobre futebol. Então é isto. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.